Estamos trabalhando aqui com raiz quadrada aproximada. O que a gente precisa saber para trabalhar com raiz quadrada aproximada? A gente tem que ter noção de reta numérica e noções de aproximação. O primeiro tipo de noção que a gente precisa ter é em relação às próprias raízes. Por exemplo, a gente vai fazer muito cálculo na calculadora agora, porque a gente precisa acelerar o processo. Mas observa o seguinte, raiz quadrada de 5, quanto seria a raiz quadrada de 5? Ou seja, a gente quer um número que multiplicado por ele mesmo dê 5. Fica complicado de achar. Por quê? Vamos colocar uma reta numérica aqui. Colocar uma reta numérica aqui para cá. E vamos colocar as raízes quadradas que nós temos. Por exemplo, o 0 seria a raiz quadrada de 0. O 1 seria a raiz quadrada de 1. O 2 seria a raiz quadrada de 4. O 3 seria a raiz quadrada de 9. Opa, parou. Mas a gente quer a raiz quadrada de 5. Isso significa que a raiz quadrada de 5 está bem aqui nesse meio. Bem como a raiz quadrada de 6, de 7 e de 8. Significa dizer que elas são raízes aproximadas. Elas não vão dar um valor exato. Observa o que vai acontecer. A gente já sabe, então, que a raiz quadrada de 5 vai estar entre 2 e 3. A raiz quadrada de 5 vai estar bem aqui. A raiz quadrada de 5. Eu sei que vai ser 2 vírgula alguma coisa, então. Porque 2 vezes 2 é 4. Certo? Então, daria 2 vírgula alguma coisa. Vamos tentar o 2,1 para tentar encontrar a raiz quadrada aproximada. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. 2,1 vezes 2,1. Resultado 4,4. Bom, é um candidato. Ele está próximo ali de 5, mas será que tem como a gente aproximar mais? Vamos tentar colocar, em vez de 2,1, vamos colocar 2,2. Vamos vir para a calculadora de novo. 2,2 vezes 2,2. Resultado, opa! 4,84. Está chegando mais próximo do 5. Vamos pegar, em vez de 2,2, vamos pegar aqui o 2,3. Vamos ver se a gente aproxima mais. O 2,2 é um ótimo candidato, mas o 2,3. Vamos pegar. 2,3 vezes 2,3. Resultado 1. Passou de 5. Então, significa que o 2,2 é um candidato. A gente volta para o 2,2. A gente já sabe que é 2,2 alguma coisa. Estaria mais ou menos bem aqui, né? 2,2. Bem aqui assim. A gente pega e aumenta mais um dígito. Vamos ver. 2,21 vezes 2,21. 4,88. Vamos verificar se o 2,22 vai dar um resultado mais aproximado. Não vou nem colocar um aqui. A gente vai deixar espaço para candidato. 2,22 vezes 2,22. 4,92. E mais um espacinho ali, 84. Chegou mais próximo. Está bem mais próximo. Vamos colocar o 2,23. Vezes 2,23. Chegou mais próximo. 2,24. Vezes 2,24. Já passou do 5. Ah, Tiago, mas 5,0. Tem o 176 ali. Já passou. Então, a gente já sabe que é 2,23 o valor dessa raiz aproximada. Está bem próximo, né? E o que a gente vai fazer? Eu vou trabalhar só com duas casas decimais. Aconselho você a trabalhar com duas casas decimais também, a não ser que o livro peça mais. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a raiz quadrada de 5 da calculadora e ver quanto vai dar. Fizemos aqui pela aproximação. Mas vamos lá tirar a raiz quadrada de 5 de forma mais direta. Está aqui a raiz quadrada. Acredito que vai aparecer. Eu tenho que colocar na padrão, né? Isso, está aqui. 5, raiz quadrada. Observa. 2,236 e assim por diante. Então, esse 2,23 é a nossa raiz aproximada de 5. E, realmente, ele iria estar ali entre as raízes quadradas de 4, que é 2, e a raiz quadrada de 9, que é 3, conforme nós tínhamos previsto. Aconselho você a fazer esse procedimento com o 21, 40 e o 119. Certo? Aperta um pause e vem para cá para a gente corrigir. Vai ser uma noção de lógica bem louca agora. Nós vamos ter que prever entre quais números a raiz quadrada de 21 vai estar. Vamos colocar aqui a nossa reta numérica, né? Opa, não tenho forma de fazer mais reto. Só apertar o shift. Que legal. Uhul! Bom, a gente vai ter que prever as raízes de quadrados perfeitos, que apresentam uma proximidade com o 21. Nesse caso, a gente poderia pegar... Vamos ver... Raiz quadrada de... Vamos pegar aqui, ó. Raiz quadrada de 16, que é 4. Raiz quadrada de 17 não tem, imediato. Raiz quadrada de 18 não tem, 19 não tem, 20 não tem, 21 não tem, 22, 23, 24. A próxima vai ser o 25. Raiz quadrada de 25, que é 5. Olha o intervalo que tem aqui, ó, entre o 4 e 5 em unidades de raízes. Significa que 16, no caso, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 são os números da telecena. Brincadeira. Todas as raízes quadradas desses números vão estar entre 4 e 5, e nós vamos comprovar depois. Conforme os números vão aumentando, as raízes aproximadas vão ficando mais difíceis de ser encontradas, porque é muito numerozinho, né? Mas a gente está querendo aqui a raiz quadrada de 21, que é um desses valores que estão entre 4 e 5. Bom, a gente já sabe que é 4 vírgula alguma coisa, porque tem que ter 4 e 5. A gente tentaria o 4,1, né? Vamos lá para a nossa calculadora, e vamos botar 4,1 vezes 4,1. Resultado, 16,81. Já sabe que o 4,1 não é um candidato. A gente vai deixar um espaço para esse primeiro número aqui, né? Então, vamos ver quem é o candidato que vai aparecer. Nesse caso, a gente vai trabalhar só com uma casa decimal, para não dar muito trabalho para a gente. Vamos pegar 4,2 vezes 4,2. Resultado, 17. Não, tem que dar 21, mais próximo. 4,3 vezes 4,3, 18. 4,4 vezes 4,4, 19. Está chegando o próximo. 4,5 vezes 4,5, 20,25. 4,5 é um candidato. Vamos tentar o 4,6. 4,6 vezes 4,6. Passou de 21. Então, é 4,5. 4,5. A gente iria ficar fazendo esse teste ampliando aqui a quantidade de casas decimais. Não vamos fazer isso, tá bom? Nós vamos pegar e vamos extrair a raiz quadrada de 21. Cadê? Vamos extrair a raiz quadrada de 21 e ver que vai ser 4,58, 25, 75, 69 e assim por diante. O próximo número aqui seria o 8, né? Isso. Seria o 8. E essa é a nossa raiz aproximada. O que nós vamos fazer agora? Nós não vamos fazer mais esse teste. Aconselho você treinar. Nós vamos tirar as raízes de forma direta. Só que nós primeiro vamos analisar entre quais raízes o nosso 40 e o nosso 119 vão estar. Vamos ver aqui. Puxar daqui para cá, a nossa reta numérica. E vamos analisar. Vamos sair fazendo essas multiplicações, aproximando dentro do número que vai dar aqui. 5 vezes 5 dá 25. A gente já pode começar a partir dele. 6 vezes 6 dá 36. Vou colocar aqui o 6 como candidato. Raiz quadrada de 36 é 6. É próximo de 40. 7 vezes 7 é 49. Já passou. Então, quer dizer que o próximo valor é o 49 ou o 7. Significa dizer que a raiz quadrada de 40 está entre 6 e 7. 6 vírgula alguma coisa. Vamos comprovar isso? Raiz quadrada de 40. Deixa eu puxar para cá. 6,32 conforme nós tínhamos previsto. 6,32 daria mais ou menos bem aqui. 6,32 e essa seria a raiz quadrada de 40. É um valor aproximado. 6,32. Faça essa jogadinha com o 119. Obviamente que nós vamos fazer juntos. Mas tenta prever entre quais raízes a raiz de 119 está aparecendo. Vamos tentar analisar isso aqui da seguinte maneira. Vamos tentar analisar da seguinte maneira. 10 vezes 10 é 100. Então, a gente já sabe que já está chegando perto aqui. 11 vezes 11 é 121. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 121 é 11. Ou seja, a raiz quadrada de 119 está entre 10 e 11. Vai ser 10 vírgula alguma coisa. Vamos comprovar isso. Você poderia ficar fazendo esse teste, mas nós vamos comprovar na calculadora. 119. Vamos tirar a nossa raiz. 10 vírgula 90 estaria mais ou menos bem aqui assim, né? Isso. 10 vírgula 90. Essa seria a raiz quadrada de 119. Aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente. Então, você percebeu que as raízes aproximadas, elas dão um certo trabalho de fazer. É por isso que você precisa dar muita atenção para ela. Obviamente, nós utilizamos a calculadora aqui e no dia de uma prova isso pode dar um pouquinho mais de trabalho. O que você tem que treinar? Saber determinadas raízes. Por exemplo, as raízes mais básicas. De 2, de 3, de 5, de 6, de 7, de 8 são raízes que são aproximadas. Certo? Geralmente, na verdade, os números primos em si, eles já têm raízes irracionais. Exatas. Então, eu aconselho você a pegar e treinar essas raízes. Certo? E também fazer aí o teste com as raízes aproximadas. Bom, fica dada a dica. Espero que você acompanhe as outras videoaulas que vão ficar saindo durante essa semana. E, por favor, não esqueça de dar like, compartilhar com seus amigos e de compartilhar esse trabalho que está sendo realizado. Tudo bem, gente? Até a próxima e tchau. Tchau.